Com a cara dele descansado aqui, né irmão? É. Segunda vez que eu vim em Bragança. Eu quase nem conheço nada aqui, mano. E aí, mano? Bem na hora da gravação. Salve aí, galera. Chama a foto aqui, pai. Demorou, mano. Caíque tá com fome aqui, ó. Tá com fome? O que tem pra comer? O que que tem na sacola ali? É fruta, mano. O que que é ali? Salários de fruta, pai. Tira aí pra ele, Caíque. Você mora aqui mesmo? Moro, moro. Não é meu dia, né? Caíque aqui a gente tá de olho na sacola do rapaz. Caíque aqui não perdoa nada, mano. O que ele vê, ele come, né, amor? Então nós vamos ali agora comprar umas roupinhas pra cair, que não tem? É, não sei o outro, né? Eu quero comer aqui, mano. Hã? Pode comer aqui? Depois, sabe? Tô aqui. Ó a coisinha. Já falei que é assim. Não, não, não. Segunda vez que eu tô vindo aqui. Essas tetinhas lá fora. Eu só conheci ele aqui, meu irmão. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. É, não dá uma roupa da hora do Caíque. Que nem uma serve pra você. Só que tem extra G, Caíque. Só isso. E a vental? A vental ou qual seria? Assim? É, tipo assim, né? Nem norte, né? Então, uma vez você pega pra mim poder já experimentar aqui. É, tonto. Moço. Da hora aí. Da hora aí. Da hora. Caíque, chefe aí. Isso aqui é grande, né? Põe aí. Tequinha chefe agora aqui vai tirar a camisa. E aí, Caíque. Tá da hora? Tu prefere preto ou branco? Sim. Fala aí, beleza? É. Beleza? Alô, mano. Obrigado, ó. Alô. Pode somar os dois, hein? Assim, no caso. Agora, a blusa. A blusa. Aqui não, né? É só os acessórios, né? Você vai achar ali pra frente, ali ó, na padaria. Calma, rapaz. Já já lá e come. Tô com fome. Não me diga. Tô com fome, mano. Que isso, Caíque? Tá aí que tá arado ali no manequim, mano. Olha lá. É de mentira, Caíque. Obrigadão, hein? Até a próxima. Falou. Tô comprando aqui a roupinha pro Caíque agora, hein? É. Agora é só preparar o canal, hein? É, mano. Como é que vai te chamar? Comi meu canal. As ideias. Chegamos em casa, tiramos umas fotos do Caíque. Fazer os banners e tal. Ó, mas já tá tudo pronto aí que eu não aguento não esperar, não. Só lá falando. Tem que comprar as comidas, já aproveita e já compra aqui, mano. Comprar, quer comprar um monte de coisa, cê quer. Hot dog, hambúrgui, batata frita, bacon, todos os tipos de refrigerante, hambúrgui, pão. Ô, pão de batata. Tá, e essas coisinhas? Ó, peraí. Que manja das comidas? Como ele não acha algum lugar pra você comer, né? Ele tá com fome, rapazinho. Desde que ela acordou, não comeu nada. É claro. Ah, eu tô cagado de fome. Pra que comida, né? Pra que serve a comida? Pra jogar no chão e pisar? Comida foi feita pra comer. Aê. Vamos atravessar ali, gai. Ô, quero um sorvete ali. Agora não, gai. Pra agora já vamos jogar pra mim um carro ali. As ideias, rapazinho bravo. Opa, quantos quer o sorvete aí? Dois, quer mais três, rapaz. Vê dois casquinhas pra mim. Ô, quero três. Quero o quê? Quero três. Um só, depois de pra maia. Eu quero ver o que você dá o vídeo com vidro de cobertura pra mim? Que nego, rapaz. Cobertura sai da máquina já. É, ô. Ô, só rola, que eu volto aqui, tá? Você vai ver? Isso que aí que eu morro de fome, velho. Putra que pariu. Vem com esse bocão, velho. Olha que feio. Come certinho que nem, gente. Não come é animal. Deixa comer do meu jeito. Você come com medo? Come certinho, velho. Você não sai mais comigo, não. Pega uma coxinha, cala a roupa. Não fica no Merlin, não. Tamo indo ali agora pegar o busão, tá ligado? Pra ir embora, mano. Os caras vêm de busão. Segura aqui pra mim, meu capitão. Daí, vamos ver pra onde nós vai daqui a pouco. O Kaique já tá aqui que nem como. Falei pra você segurar, Kaique. Não chupar. Mordi fome. Agora pode ficar com o sorvete, né? Meteu o bocão sujo. Vazar, ir embora. Nós só veio pra comprar a roupinha mesmo pro Kaique aí. Ô, vamos tomar um lanche aí primeiro. Você nem terminou o sorvete, rapaz. Já quer lanche? Esse sorvete é o melhor. Eu tomo a casquinha e o papel, tudo. Tem que avisar, comenta, é a minha câmera. Vamos dar uma olhada na loja de videogame aí. Você nem videogame não tem, mano. O que você vai ver aí, Kaique? Não, não, não. O que você vai ver aí, Kaique? O que você vai ver aí, Kaique? O que você vai querer comprar um videogame? Não tem nada pra comer aí não, Kaique. Só isso, você quer ver? Mas é curioso mesmo. Vê se tinha um pano de comida aí também, mano. Ô, 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 e o lanche lá? Já, 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 já. Aquele sorvete é isso, rapaz. Beleza, mano. O que extrairала? Não me oficina, eu falo aqui no canal. Ae, Kaique, beleza? E aí, Kaique? Pode homens celular com você? Fala, oi, fogo! Oiêêêê. O que extrairamos pra onde? A gente tá falando no novo canal. Vai começar hoje? Começou ontem. Eu tô estranhando aí, Dan. Eu tô me estranhando. Querem Jesus? Querem Jesus? Como assim? Como assim Jesus? Pode abrir e tomar Experimente aí O Baraná Jesus Caique não sabe o reflete Fala amém Pode ficar Pode ficar Até Guaranazinho tá bom? Vai procurar algum lugar pra comer Ae agora você falou minha língua Tem que estar desde manhã Cobrando eu pra comer cara É raiva Aqui um negócio de pastel de frango Esse 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 Ouvido né que você quer Ouvido que manda aí Que você quer? Esse aqui é ouvido Moço qual que é o maior que você tem Maior Eu acho que é o maior que tem Então é esse mesmo? E o pizza? Uma coxinha só pra mim Coxinha minha Cor de fome Toma que é de chuva Vai pôr bastante É um monte É um monte de frango É um monte de frango É um monte de frango Que burro É de chuva e caralho É esse eu acho é Calma que você O banheiro é um monte de frango É um monte de frango E o japonês ali O japonês ali A minhaountainessa o japonês É um pedaço aí Tá uma de maior de meu peda Prazer mas Claro, tá comendo, tem que gostar, né? O cara pega até meio resto. Falta que não, gente, comendo, né? Acabou de comer, galera. Vocês já é por nos esses, já. O Caído já tá comendo de novo. O que que é isso agora? Bom, bom. Não para de comer um minuto, mano. Assim não é nem novidade, né? Vamos ver os horários de ônibus ali lá, ninguém. Ô, vamos pro Salvadinho, filho. Eu? Sou eu, né? Você sabe que eu vi o Salvadinho e meu filho vai desistir, meu filho. Tivesse aqui hoje, gente! Conheceu pela voz? Eu disse que ela foi aqui, eu disse que ele fez. Puta que conheceu, faz aqui. Diz esse irmão. É? Tá pedindo pra ela? É isso, é isso. Não dá pra você. Manda um alô aqui pra ele, depois ele não assistiu. Não, você não vai encontrar isso. Não quer? Não, fala. Não, eu assisti no YouTube. Não, não faça isso. Não fala, ô filho, só isso. Ai, senhor. Fala, qual que é o nome dele? Guilherme. Fala. Filho, olha quem eu encontrei aqui, ó. Ai, que doido. Você assiste todo dia, olha quem eu encontrei. Tchau. Só isso, rapazinho. O rapazinho já comprou um salgadinho ali. Não posso parar um minuto, o rapaz já quer alguma coisa, mano. Ah, quer sair comigo? Não tem esse dinheiro. Vamos ver. Bom, se você vai entender o seu canal, vê se você vai fazer o seu próprio dinheiro, Não tem que usar a semana, não tem nada. Quantas balas você pegou, né? Pegou só três. Eu gosto dessa bala. Tô cansado de esperar aqui, mano. Já quero ir embora já. Tô fome, não gosto. Tô fome, rapaz. Acabou de comer. Também que eu guardei aqui. Tá mó lotado, velho. Só o Kaique ocupa todos os bancos. É, um cheque. Tudo bom, filho? É. Kaique paga? Paga. Paga. Tem quatro, cinco, três. Tem quente? É. Tem cinco mil pra caralho, agora tô dormindo. Hã? Tem cinco mil pra caralho. É isso aí, por que cê não tem de moto, né? Aqui é um barilho leveado no oceano, eles tem que andar em explosão, andar com a moto sem leveirar pago, é foda, é louco, é louco, é louco, é louco, é louco, é louco. Não é hora de usar esse dia, né, velho? Deixa eu dormir. Bora, velho. Acabou de sair da viagem, né? Uhum. Quero um pouquinho. Muita coisa pra cê, só o pão, mesmo. Isso aqui é o que tem pra hoje? É. Segura. Vai querer mais alguma coisa? Um sorvete, viu? De novo, toda vez que ele passa. Quem lembra dessa porra de sorvete? Sem sorvete, vai dar uma frio. Então dá. Acho que até lá eu consigo pagar o IPVA da moto e nós vai de moto. Andar sem documento é foda, né? Cargar essa porra de documento, né? Não vejo a hora de chegar em casa, mano. Tô morrendo de fome. Só fala em comida, não fala em fome. É. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri